Todos falaram aqui sobre os problemas do Brasil, sobre o que o trabalhador passa. Mas você já reparou que se você voltar há 500 anos atrás e pudesse perguntar para as pessoas, as respostas serem muito parecidas, desde lá para cá a gente está falando, eles estavam falando, melhores condições de vida, saúde, dignidade, respeito. Aí você se pergunta, será que esse povo que faz ponte, que faz prédios gigantes, que entra debaixo de carreira de madrugada para trocar pneu de caminhão, que enfrenta bandidos de segunda em segunda, será que esse povo não sabe cuidar do seu próprio amigo? Por que esse povo não consegue essas vantagens? Por que não consegue essa tal, essa saúde, essa educação? Tantos anos lutando. Eu explico, tem um grupo de pessoas que detêm os recursos e que trabalham 24 horas por dia para convencer você a ficar com uma parte insignificante do trabalho que você produz. E quando você está lá trabalhando, ele está desocupado pensando em uma forma de te convencer a cobrar barato pelo trabalho que você faz para ele. Aí ele fica aí, você fica pobre. Essas pessoas compram revistas, jornais, carros de som e ficam sempre inventando formas novas de te convencer a continuar sendo pobre e trabalhando que nem macaco. E nisso você vai acabando se acostumando, se acostumando, eles vão te humilhando e cada vez ele te humilha, mais ele pisa na tua cabeça. Mas esse efeito é interessante, virou uma padela de pressão. Uma hora que tanto cansar de ser humilhado, o pobre explode. Aí o professor de história vai lá no quadro e fala, revolução francesa, revolução não sei quando cortar a cabeça do rei. Porque o povo cansa, não é isso? Aqui no Brasil teve uma revolução interessante. O retinante mal destino cansou de ser humilhado e criou um dos maiores partidos do mundo, que é o PT. E convenceu o povo a se juntar a ele. E juntos eles criaram a força de melhorar essa balança aí. A gente começou a aceitar mais. Quero mais. Fui eu que fiz, por que eu tenho que cobrar mais barato? Por que você queria mais que eu sou eu que estou trabalhando? E então, de repente, esse homem conseguiu virar presidente e as coisas começaram a melhorar. Com tudo que ele explicava para o povo, o povo começou a exigir mais a ter qualidade de vida. Experimentou um pedacinho de saúde pública. Hoje o maior sistema público de saúde do mundo. Educação de qualidade. Inaugurando faculdades pelo Brasil inteiro. O pobre, pela primeira vez, pôde formar um filho em medicina. Olha aí. E é claro que os caras que não têm que trabalhar tanto quanto vocês acabaram encontrando uma solução. Vieram com a máquina toda e agora com a tal da fake news. O governo do Lula está lá fazendo tudo do ponto melhor. Aqui no município as gestões fizeram tudo do ponto melhor. Mas quando você conversa na rua, foi o mito. Foi o mito que fez a transposição do Rio São Francisco. Aquela risadinha, né? Foi o mito? Não. Não. Não foi o mito. E mente-se tanto, para não ficar falando desse caras, nesses veículos de imprensa, que são dos ricos, que você começa a se perguntar. Gente, você é que eu estou ficando doido? Então eles criaram essa nova ferramenta. A minha candidatura, ela começou com a comunicação. E eu quero também até ajudar, mesmo que eu não seja eleito, todos os candidatos que estão aqui. Porque eu venho trazer a experiência da internet de seis anos, combatendo o bolsonarista e discutindo fake news. A gente vai fazer muito por polígrafos. Se vocês ajudarem a gente a se eleger. Vamos fazer creches, escolas, casas populares, as milhares. O Lula todo dia está inaugurando na televisão, que é o mesmo que é transmitido no meu canal. Mas dessa vez, a gente vai fazer o povo saber quem é que está fazendo. A gente vai mostrar direito. A gente vai tirar fake news de campo. E tudo isso vai começar com uma mudança de paradigma. Nós vamos conversar com vocês, nas casas de vocês, mesmo os que não são os meus eleitores, para que a gente siga as páginas, para que a gente entenda como compartilhar as redes sociais, para desmentir as fake news. E eu conto muito, todos nós vamos contar com a colaboração de vocês, para ir para cima dessas fake news, e para ajudar o presidente a continuar governando esse país, e a gente continuar tendo melhores condições de vida. Obrigado. Posso contar com vocês ou não? Aê, obrigado.